Olá, eu sou Silvia e esse é o meu canal Pecunha Million Crochê. Sejam todos bem-vindos. Nós fizemos o passo a passo da blusa e hoje vamos fazer o passo a passo das calças compridas. Ela é modelada, veja que ela fica bem vestidinha no formato do corpo da boneca e com abertura na frente. Esse modelo esteve para votação e vocês escolheram fazer esse modelo. Mas antes de iniciar, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente e compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para o canal. Vamos iniciar, então. Eu vou usar a Clé 5 Tex 196,7 e a agulha de 1,75 milímetros. É uma agulha grossa. Vamos iniciar com 28 correntes. Vamos fazer 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Vamos pular 4 correntes, as 3 que fizemos e mais uma. E na quinta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima, 1 ponto alto. Vamos fazer 1 ponto alto em cada corrente. No total, serão 28 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Até chegar ao final. Fiz 28 pontos altos, já aproveitei pra esconder a ponta do meu fio aqui na primeira carreira. Pra segunda carreira, vamos fazer 3 correntes, virar... E no mesmo lugar, vamos fazer 1 ponto alto no primeiro ponto. Aqui, vamos fazer 9 pontos altos. 1 ponto em cada ponto. 9 pontos. Até chegar mais ou menos aqui. Então, fiz 2 pontos altos no início e 9 pontos altos, 1 em cada ponto. No próximo, eu faço 1 aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto. Agora, vou fazer 6 pontos altos. 1 em cada ponto. 1... 2... 3... 4... 5... 6 pontos. E no próximo, 1 aumento. 2 no mesmo ponto. 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos, assim como fiz no início. 9 pontos até chegar aqui. Fiz 9 pontos e no último, faço 1 aumento. São 2 pontos no mesmo ponto, que é a terceira correntinha das 3 correntes do início da carreira anterior. Então, aqui, faço 2 pontos altos. Para a terceira carreira, vamos fazer 3 correntes, virar, e aqui no mesmo ponto, faço 1 ponto alto. Na carreira anterior, eu fiz 9 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 11 pontos altos. Nós fizemos 2 aumentos. Então, agora, são 11 pontos altos aqui, depois do primeiro aumento. Vamos fazer 11 pontos. Até mais ou menos aqui. Fiz 11 pontos. A gente vai ficar exatamente sobre o aumento da carreira anterior. E no segundo ponto do aumento, a gente faz 2 pontos altos. É outro aumento. Aqui no centro, não vai mudar, vamos continuar com 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. E a gente fica com o aumento sobre o aumento da carreira anterior. O primeiro ponto é o correspondente na mesma posição desse aqui. Então, aqui, um aumento. Vou fazer agora 11 pontos altos. Assim como fiz aqui no início. 11 pontos. Até chegar aqui. E no último, que são as 3 correntinhas, na terceira correntinha, eu faço um aumento. Dois no mesmo lugar. E a nossa, nossas calças já ficam arredondadas. E na quarta carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Vamos fazer 3 correntes, virar. No mesmo ponto, faço o primeiro aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. E no próximo, um aumento. Faço novamente 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, um aumento. Então, vamos fazer isso até o final. 6 pontos, um aumento. 6 pontos, um aumento. 6 pontos e um aumento no final. Então, fiz de 6 em 6, um aumento e termino no último ponto, que são as correntinhas, termino com um aumento. 2 pontos na mesma corrente. 1, 2 pontos na mesma corrente. Agora, nós vamos juntar nossas calças. 1, 2 pontos na mesma corrente. E vou prender com um ponto aqui na terceira correntinha. Vou puxar meu fio pra cá e vou unir os dois lados. 1, 2 pontos na mesma corrente. Vai ficar assim. Essa é a parte da frente. Nossas calças vão ser abertas na frente, como as calças realistas. Para a quinta carreira, vamos iniciar com três correntes. Nós estamos nesse ponto aqui, que é o primeiro, o último da carreira, o primeiro desse lado. E aqui, então, eu vou passar para o próximo ponto, que é o primeiro desse lado. Então, eu vou fazer no próximo, dois pontos altos. Agora, vou fazer nove pontos altos, um em cada ponto. Nove pontos. Já fiz dois, três, até chegar mais ou menos aqui, nove pontos. Fiz nove pontos e no próximo faço um aumento. Dois no mesmo ponto. Faço novamente nove pontos, um em cada ponto. Dois, até chegar nove. Fiz nove pontos altos e aqui eu estou na metade das minhas calças. Veja que, dobrando aqui, eu fico na metade. Então, assim como eu fiz aqui na frente, eu vou fazer também aqui atrás. Dois pontos altos no mesmo ponto, um aumento aqui. E no próximo, novamente, dois pontos altos. São dois aumentos juntos. É assim mesmo, são juntos mesmo. Agora, repito o que fiz desse lado. Nove pontos altos. Um em cada ponto. Até mais ou menos aqui. Fiz nove pontos e agora, faço um aumento. Faço nove pontos. Então, vou fazer nove pontos até chegar aqui. Fiz nove pontos. E agora, faço um ponto junto com o primeiro ponto que fiz. As três correntes é aqui na união. Então, faço aqui um ponto alto. E junto com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três correntes do início. Nós temos aqui 48 pontos altos. Nós vamos dividir em duas partes. 24 pra cada lado. Então, aqui, você pode contar, mas já tá bem fácil de essa divisão. Porque nós fizemos dois pontos juntos aqui e dois pontos juntos aqui. Esse aqui fica meio esquisito, porque é na parte da união. Mas esses dois pontos, eles estão no mesmo ponto. Então, tem dois pra cá e dois pra cá. Aqui atrás, a mesma coisa. Tem dois pontos. Dois pontos ficam pra cá e os outros dois ficam pra esse lado. Então, aqui, eu já sei que eu vou unir esses dois lados pra formar as pernas. Então, eu vou unir aqui nesse ponto dos dois que eu tenho aqui. Vai ficar assim. E aqui, eu faço três correntes pra iniciar a próxima carreira, que vão ser 24 pontos altos. Um ponto alto em cada ponto, contando com as correntes. Então, vamos fazer 24 pontos até chegar aqui. Chegando aqui, a gente tem 23 pontos altos. E o vigésimo quarto é aqui, nessa união. Porque nós juntamos um lado com o outro. Então, é nessa união aqui que a gente vai fazer o vigésimo quarto ponto. E vamos juntar na terceira correntinha das três correntes no início da carreira. Com ponto baixíssimo. Agora, vamos para a sétima carreira. Vamos fazer duas correntes. Porque nós vamos fazer uma redução aqui no início. Então, duas correntes apenas, um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto em cada ponto, até chegar ao final da carreira. Fiz 24 pontos. E agora, pra fechar, nós vamos fechar, nós vamos desprezar as duas correntes. E vamos fechar com ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto. Eliminando um ponto. Agora, vamos fazer até a décima carreira, sem nenhuma alteração. Um ponto em cada ponto. Até a décima carreira. Oitava, nona e décima. Três carreiras iguais. E aqui, na oitava carreira, não tem redução. Então, vamos prender na terceira correntinha das três correntes iniciais. E as outras carreiras são iguais. A nona e a décima carreira também não tem redução. Então, vamos fazer mais duas carreiras iguais à oitava. Chegando ao final da décima carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E na décima primeira, vamos fazer outra redução. Então, vamos iniciar com duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto em cada ponto. E vamos encerrar no topo do ponto alto. Até, vamos fazer, até chegar aqui. Chegando ao final da décima primeira carreira, vamos fechar no topo do ponto alto. Do primeiro ponto alto, desprezando as correntinhas. Agora, eu vou fazer a décima segunda carreira sem nenhuma alteração. Com um ponto alto em cada ponto, iniciando com três correntes. Não tem redução. Então, vamos fechar na terceira correntinha. E vamos fazer a 13 e a 14 também iguais à carreira de número 12. Então, são três carreiras iguais. Vamos juntar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vamos fazer a décima terceira... Sem nenhuma alteração. Então, vamos fazer a décima terceira... Volto já. Na décima quarta carreira, vamos fazer a redução novamente. Então, vamos fazer uma, duas correntes no próximo ponto alto. E um ponto alto em cada ponto, até chegar ao final. Um ponto alto em cada ponto, até chegar aqui. Chegando ao final da décima quarta carreira, vamos desprezar as duas correntes e fazer o ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto alto. Vamos fechar. Vamos fechar. Agora, vamos fazer duas carreiras iguais sem redução. Iniciando com três correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Então, vamos fazer a carreira número 15 e 16. Sem alteração. Sem alteração. Um ponto alto em cada ponto e encerrando na terceira correntinha. Fiz a décima quinta e a décima sexta carreira. Agora, a décima sétima, vamos fazer redução novamente. Então, a cada três carreiras, a gente reduz um ponto. A gente faz duas sem alteração e uma com a redução. Então, fiz duas sem alteração e agora, vou fazer uma redução. Então, aqui, faço duas correntes, porque eu vou desprezar essas duas correntes no início e faço um ponto alto em cada ponto. São, no total, são 20 pontos e na próxima carreira, a gente vai ter um ponto a menos. Então, vamos fazer até chegar ao final. Cheguei ao final, então, vamos ignorar essas duas correntes e vamos fazer o ponto baixíssimo no topo do ponto alto. Reduzindo mais um ponto aqui. Agora, eu faço duas carreiras iguais. A 18 e a 19, duas carreiras iguais. Então, vamos fazer as duas carreiras iguais, terminando aqui na terceira correntinha. Volto já. Vamos, então, fazer até o final. Fiz duas carreiras iguais, sem alteração, sem diminuição. Agora, vamos fazer a vigésima carreira. Reduzindo de novo aqui no início. Duas correntes e um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto em cada ponto a seguir, até chegar aqui no final. Desprezando as duas correntes, não vamos contar com elas. E vamos fechar aqui no topo do primeiro ponto. Vamos fazer duas carreiras iguais, com três correntes no início, porque agora as três correntes vão contar com o ponto alto. Vamos fazer duas carreiras iguais, então. Um ponto alto no início, até chegar aqui. Terminei a vigésima segunda carreira. Agora, vamos para a vigésima terceira carreira. Vamos fazer outra redução. Então, são duas correntes e um ponto alto em cada ponto. Até chegar aqui no final. Chegando ao final, vamos desprezar as duas correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer até a vigésima sexta carreira sem alterações. Não vamos mais reduzir. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Então, aqui, a 24, 25 e 26, três carreiras iguais. Agora, vamos fazer a última carreira, que é a vigésima sétima, com pontos baixos. Um ponto em cada ponto, até chegar ao final. Fazemos uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto, que é o primeiro. E continuo com um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no final. E aqui, pra finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fiz. Pra encerrar, faço uma corrente. E corto o fio. E já fica pronta a primeira perna da calça, que é a perna direita. Você vai fazer a segunda perna exatamente igual a primeira. É só voltar o vídeo e fazer igual a primeira. A única diferença é que você vai prender, vamos prender aqui atrás. Vamos prender assim. Aqui, pegando de trás pra frente, os dois pontos equivalentes aqui. Faz um ponto baixíssimo e continua. Três correntes. E continua trabalhando normalmente. Fazendo um ponto alto em cada ponto aqui. Eu vou fazer no mesmo ponto em que eu peguei, pra não reduzir. Porque eu peguei dois pontos juntos. Então, aqui, vamos fazer um ponto alto em cada ponto. E a partir daqui, você vai repetir todas as carreiras exatamente iguais à primeira perna. Então, faça a outra perna da sua calça e volte aqui pra gente fazer a abertura. Agora, antes de fazer a próxima perna, eu vou ensinar você a fazer a abertura. Pra fazer a borda, vamos inserir duas contas na nossa linha. E vamos iniciar aqui desse lado. Aqui na primeira correntinha que eu tenho aqui em cima. Vou fazer um ponto baixíssimo. Não faço nó, o nó é o próprio ponto. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou puxar uma conta. Vou puxar a conta para cá, para cima do meu trabalho. E passando por cima dessa linha do fio que tá no ovelho, eu vou fazer um ponto baixo. Pegando o ponto alto dentro desse ponto, pra que a nossa conta fique aqui em cima. Então, vamos apertar bem. Eu fiz um pouco folgado. Vou refazer, porque eu quero que ela fique bem apertadinha. Quero que ela fique bem firme. Apertar bem. E faço um ponto baixo. No mesmo ponto, faço outro ponto baixo. Passo para o próximo ponto, que é da próxima carreira, e faço mais dois pontos baixos. Um, dois pontos no mesmo ponto. Passo para o próximo, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou puxar a outra conta. E vou fazer a mesma coisa que fiz com essa primeira. Vou prender... Assim, fazendo um ponto baixo no mesmo ponto. E agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto. Dois pontos baixos, aliás. Dois pontos baixos em cada ponto alto. Chegando aqui, nós já prendemos as duas contas. Então, chegando aqui, vamos passar para o outro lado. Fazendo dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três correntes, que vão ser a casa do meu botão. Passo para o próximo ponto, e faço um ponto baixo. No mesmo ponto, faço outro ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Faço outro ponto baixo. Faço três correntes. E um ponto baixo aqui em cima, na correntinha. Ficando duas casas para os botões. Agora, aqui, é só continuar fazendo pontos baixos. Faço um em cada ponto, em cada correntinha, nas alças que restam aqui da corrente inicial. Você faz um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no final. Chegando ao final, vamos prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. E vamos encerrar. Fazer uma corrente. Vamos cortar. E já fica pronta a parte da borda da nossa calça. Agora, eu vou fazer a outra perna e volto já. Depois de pronta as suas calças, vão ficar assim, com todos os fios escondidos. Depois que você fizer a segunda perna, agora vamos vestir. E assim, fica prontas, ficam prontas as nossas calças. Eu gosto de deixar no comprimento que apareça um pedaço do pezinho, ou seja, do sapatinho que ela estiver usando. Mas, se você quiser fazer mais comprida, pode fazer. Então, espero que você tenha gostado. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente e compartilhe em suas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo tutorial. Beijo! Tchau, tchau. 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 Obrigado.